E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como deixar o texto num caminho dentro do Canva para que ele fique num formato de onda, como é esse texto aqui, tá vendo? Essa é uma aula que eu estou respondendo a dúvida de um inscrito aqui do canal. Eu já ensinei a vocês a deixarem um texto no formato redondo, circular, mas apareceu essa dúvida, então eu resolvi fazer esse vídeo para ensinar a vocês que isso daí nada mais é do que uma gambiarra que a gente faz dentro de um trabalho de design gráfico, tá bom? Existem vários recursos que a gente não consegue reproduzir às vezes num programa, então você precisa fazer uma gambiarrinha ali, uma montagem para que você consiga executar isso. Vocês vão aprender a fazer isso hoje, não é difícil, tá? Esse aqui é um exemplo, eu acabei de criar essa arte como exemplo para vocês, eu vou reproduzir ela aqui, a gente vai fazer do zero, tá? O que eu fiz aqui nessa arte para vocês entenderem, tá? Eu vou pegar aqui, colocar um texto aqui no meio, olha, esse texto, vou deixar ele assim mesmo como ele está, só para a gente entender o princípio, tá? Quando você vai trabalhar no Canva, você tem a opção de conseguir deixar esse texto num formato circular, né? A gente já aprendeu isso aqui. Você vai vir aqui em efeitos, vai vir aqui embaixo, ó, e você vai ter o efeito de curvar o texto, que é esse daqui. Você consegue deixar ele mais curvado até ele ficar quase um círculo, tá vendo? Ou você consegue também fazer para o lado oposto, para que ele fique do outro modo, ó. Então, deste modo, é fácil que você pegue, por exemplo, uma forma redonda, né? Deixa eu colocar um círculo aqui no meio, ó, só para vocês verem. Então, você coloca um círculo e você consegue fazer com que, vamos supor que esse seja um logotipo seu, certo? Seja uma marca sua, algo do tipo. Então, você coloca o círculo ali e com jeitinho, você vai posicionar o logo e vai fazer ele abraçar esse círculo. Ou a escrita, desculpa, falei logo, mas é a escrita. Então, você consegue fazer o texto abraçar esse círculo com jeitinho, você vai posicionando ele, tá? Só que repara para você ver que ele só tem a opção de fazer nesse sentido, ó. Você só consegue deixar o texto circular, nada mais. E a dúvida do inscrito era, como deixar o texto no formato de onda, como é este daqui? Tá? Então, tenta entender que uma onda nada mais é do que são formatos de círculo. Esse texto aqui são dois formatos de círculo, tá vendo? É um formato de círculo pela metade e um outro formato no outro sentido pela metade. Então, para você fazer isso no seu trabalho, é isso que você tem que fazer. Você simplesmente vai pegar o seu texto, vai deixar ele no formato de círculo, deste modo aqui, assim, certo? E depois uma cópia do seu texto, talvez uma sequência dele, você deixa no outro formato e você consegue dar o efeito de continuidade dele, deste modo, tá vendo? Então, assim que você vai fazer para deixar o seu texto no formato de onda. Foi como eu fiz naquela arte ali, certo? Naquela arte eu escolhi uma forma. Você pode escolher qualquer uma dessas formas aqui, como exemplo, tá? Vou pegar essa forma que foi que eu usei naquela arte, ó. Se você vier aqui, ó, você vai ter várias formas aqui que você pode usar e você consegue fazer esse efeito, tá? Eu vou posicionar essa forma, como eu fiz lá, olha, deste modo. Simplesmente eu vou aumentar ela, tá? Vou deixar ela, vou fazer a arte um pouco diferente daquela, tá? Não vai ficar igualzinho, não. Mas vai dar para vocês entenderem o sentido. E daí a gente vai colocar o texto, né? Então, eu vou escrever aqui, é, gambiarras, D, eu vou parar no D porque eu tenho que quebrar esse texto para conseguir fazer aquele efeito, né? E daí eu venho aqui e curvo ele, deste modo, ó. Vou curvar ele até que ele fique casando com a imagem. Logicamente que essa imagem, ela não está perfeita, né? Você percebe que ela não é uma imagem que ela está num, como fala, num arredondamento perfeito. Então, você tem que, não vai ficar tão certinha, o texto não vai ficar tão certinho nela, tá bom? Mas vai funcionar, tá? Olha aí. A gente coloca aqui gambiarras, D, e daí o, 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 um designer, só posicionar melhor, tá? Pera aí, já vou posicionar melhor aqui assim, pronto. Aí, ele vai ficar mais bonitinho, ó. Gambiarras, D, vou fazer uma cópia desse texto aqui, certo? Eu vou escrever aqui um designer. E daí você vem e coloca aqui um texto na posição contrária ao outro. E você vai ajustando ele para que ele fique certinho, para que dê o efeito certinho. Se não ficar tão perfeito, você pode até mesmo girar um pouco o texto. Você vem aqui e gira um pouquinho ele, para que ele pegue a inclinação correta, tá bom? E com as setinhas do molde, você vai dando leves toquinhos aqui, para que ele vá ficando certinho ali na posição. Mas basicamente é isso, tá vendo? Então, para você fazer um texto arredondado, no formato de onda, que tenha continuidade, né? Para criar um efeito. Lembra que não tem como fazer isso de uma vez aqui no campo. Pelo menos ainda não. Mas dá para você fazer uma gambiarra, que é este caso, tá bom? E esse tipo, e eu coloquei uma imagem colorida aqui, tá? Eu só vim aqui em fotos, ó, de take colorful, e eu achei essa imagem aqui. Essa imagem ainda dá certinho com o formato da arte, olha. E a gente posiciona ela aqui, para que ela acompanhe um pouco esse estilo. Aí fica legal, tá vendo? Então, tenta entender isso aqui, para você aplicar certas coisas aqui no Canva, ou em outros trabalhos, às vezes você precisa fazer uma gambiarra. Você tem que fazer uma montagem de uma peça sobre a outra, de um efeito sobre o outro, para você dar um efeito visual legal em algumas peças, certo? Igual eu ensinei há um tempo atrás, a vocês fazerem degradês personalizados aqui no Canva. Vocês vão se lembrar disso, provavelmente, né? Eu vou só dar uma pincelada aqui. Quando a gente vem aqui, por exemplo, em elementos, por exemplo, a gente vem aqui em elementos e busca por luz. Deste modo, eu vou dar o Enter, ele vai aparecer vários pontos de luz. Aí você escolhe um, como este roxo aqui, tá? Este ponto de luz roxo, ele pode ser alterado a cor dele, tá? Então, você vem aqui e muda a cor dele para a cor que você quiser. E você consegue, então, aplicar um efeito na sua página de fundo, como se fosse um degradê de fundo. Se você for com um jeitinho nele, mudando as cores dele, aí você consegue tornar essa página mais atraente, mudando a cor dele e dando um efeito de degradê, um gradiente de fundo. Então, isso aqui é uma gambiarra, mas é um recurso que você pode usar dentro do design gráfico, do mesmo modo que este, tá bom? Então, tentem entender isso aqui. Tudo que vocês estão aprendendo aqui no Canva, são pedacinhos de funcionalidades que o Canva tem e que você pode combinar elas para criar um efeito que o programa não te dá. O programa não te dá isso. Então, você tem que criar esse efeito de um outro modo. Igual o programa não te dá um fundo personalizado que você consegue ajustar o degradê com pontos de luz. Então, você pode criar isso de um outro modo, tá? São gambiarras que você faz dentro de um programa. E existe gambiarras que a gente faz dentro do Photoshop também, dentro do Illustrator, dentro do Corel, tá? Todo programa a gente faz gambiarras, às vezes, para poder aplicar ou fazer algo que a gente precisa, tá bom? Então, espero que essa aula tenha sido útil para você, para desbloquear um pouco essa chave aí, para que vocês entendam que tentem usar com criatividade as ferramentas que o programa te dá. Beleza? Se essa aula foi útil, dá um joinha neste vídeo. Eu vou deixar para vocês aqui na tela outras aulas para vocês acompanharem e ficarem um pouco mais comigo. E eu espero vocês na próxima aula. Valeu!